Fala pessoal, o vídeo de hoje vai mudar a vida de vocês pra sempre. Eu vou ensinar você a transformar este áudio... E a história dele é muito doida, porque quando a gente quis ser sócio, a primeira vez, a gente analisou ser sócio, a gente visitou esse lugar pra ver se... Nessa história de sociedade, se a gente... Nesse áudio aqui. E esse lote tem uma história super legal. A gente chama de lote justamente porque era só um lote. E quando a gente quis ser sócio, abriu... Eu vou ensinar passo a passo, zero complicações, bem rapidinho. Vamos lá? Abri aqui meu projeto, vim pra abinha de áudio, que é a aba do Fairlight. E tá aqui, bonitinho o som, tá a Nay falando, que é uma das sócias da Bailate. Mas talvez seja o perrengue chique, né? Fazer um sonho não é fácil não, gente. Construir um sonho é pauleira. E esse lote tem uma história super legal. Ó, você vê que tem eco no fundo, você vê que tem chiadinhos, que na verdade era gente arrastando saco de areia e tal. E você vê que tem gente falando ao fundo. Assim, o mais incrível é que hoje você consegue remover isso tudo no DaVinci Resolve, sem plugins extras, sem ter que quebrar a cabeça. Então o que eu vou fazer? Quando você abre o seu projeto e coloca uma trilha, no TrackFX, que são efeitos da faixa, ele já vai ter aqui, ó, Voice Isolation e Dial Lever. Esse Dial Lever é o nivelador de diálogo, ou seja, se a pessoa fica falando muito alto e muito baixo, ele dá uma consertada nisso. E o Voice Isolation é o cara que tenta isolar somente a voz em um áudio. E é ele que a gente vai usar primeiro. Cliquei aqui pra ativar. E coloquei aqui um numerozinho. Por padrão, ele começa no número 100. A dinâmica que eu quero te sugerir com isso daqui é que você comece baixando assim o máximo que você possa. Vai lá pro 20. Então a gente vai fazer isso aqui. A gente vai ouvir no 10, vamos ouvir lá no 20, e vamos ouvir a diferença, ver se a gente já nota alguma diferença. É normal que quando você ative esses dois plugins, o nivelador e o Voice Isolation, ele tenha um atraso antes de conseguir tocar. Então sempre toque um pouquinho mais pra trás. Realização com o perrengue, mas talvez seja o perrengue chique, né? Fazer um sonho não é fácil não, gente. Ó, no 20 já ficou fantástico. Mas vamos lá, vamos puxar um pouquinho mais, vamos botar lá no 50. Com o perrengue, mas talvez seja o perrengue chique, né? Muito bom. Secou a voz, tirou aquele reverbzinho que tava no fundo, vamos botar lá no 80. Mas talvez seja o perrengue chique, né? Olha só, no 80 ele conseguiu tirar a voz, do cara lá no fundo. Vamos botar no 100. Mas talvez seja o perrengue chique, né? Que fala. Fazer um sonho não é fácil não, gente. Construir sonho é faulê. Tiago, isso quer dizer que sempre, assim, não é mais simples eu simplesmente deixar no 100, porque ele vai estar usando a potência máxima, não vai estar, tipo, extraindo o máximo da voz, né? Não. O que que acontece? Imagina que o áudio não é uma bola, não é um círculo, é um cabelo. E se você for aproximando demais, imagina que esse redutor de áudio, vou tirar aqui, ó, pra você ver meu cabelinho pra cima, que esse redutor de áudio, ele vai cortando isso aqui, ó. Quando você vai aproximando demais, você vai tirando os detalhes do meu cabelo. Então, quando eu chego e boto no 100, eu tô tirando detalhes da voz dela também. Eu tô cortando muito ríspidamente a voz dela. Eu vou, pra esse efeito, eu vou me manter com 80, apesar de admitir que no 20, no 30, já deu um resultado legal, apesar de ter a voz do cara. Então, assim, minha primeira recomendação, sempre trabalhe com o menor número possível, o número que te deixa, assim, confortável já. Vai testando, vai testando, vai subindo, subindo, descendo, descendo, descendo. Dessa maneira, você deixa o áudio o mais inalterado possível. Isso é muito útil, principalmente pra voz masculina. Por quê? Voz masculina, normalmente, temos mais registros na região grave. Na região grave. Então, quando você aplica o redutor de ruído, e ele vai cortando o grave, a voz fica extremamente irritante. Por que ele corta o grave? Porque, geralmente, muitos dos ruídos dos nossos vídeos estão nas regiões graves. Então, quando ele vai cortando esse grave, a nossa voz fica extremamente irritante. Então, vamos lá. Vamos trabalhar com esse 80 pra gente dar continuidade. E agora, eu acho que vem um pulo do gato. Dois, na verdade. A voz delas ficou bastante seca. Realização com perrengue. E pra mim, não fica natural. Elas estão numa sala aberta. Numa sala grande, assim. Eu vou adicionar um reverb. Tiago, como é que você achou esse reverb? Eu vou vir aqui, efeitos. Vou digitar aqui em cima, heavy. Então, você vê que eu tenho uns reverbs aqui adicionais, mas eu tenho esse aqui do Fairlight. É só eu arrastar ele aqui pro lado, e pronto. Ele vai estar aplicado. Então, vamos abrir o reverb. E olha só a configuração desse reverb que eu fiz. Eu fiz, eu usei esse preset de um estúdio, ele tem várias configurações. Eu usei aqui como se fosse um estúdio pequeno, mas eu reduzi o tamanho desse estúdio. Então, vamos lá. Estúdio 1. E aí, eu dei uma achatadinha nele. Vou tirar um pouco de pré-delay. Eu quero que o delay seja bem suave, o reverb seja bem suave, na real. Incrível obra, uma mistura de sentimentos, de realização com perrengue, mas talvez seja o perrengue chique, né? Eu vou mexendo aqui pra vocês ouvirem. o sonho não é fácil, não, gente. O sonho é pauleira. E esse lote tem uma história super legal. A gente chama de lote justamente porque era só um lote. Porque quando a gente quis ser sócia, a primeira vez, a gente analisou que fosse, mas aí acabou que não deu certo. Até a gente conseguir concretizar e realmente ver pra esse lugar. Tem muita coisa que não deu errado. Poxa, Thiago, você secou a voz e depois molhou ela de novo com reverb? Por que você fez isso? O áudio estava tão bom. Cara, às vezes é isso. Às vezes ele está relativamente bom, mas ele não está natural. Quase sempre que eu uso o removedor de ruído ou o voice isolation, eu boto um reverbzinho. Ainda que seja muito discreto, muito natural, como foi esse que eu fiz. Agora sim, o último pulo do gato pra amarrar, pra deixar a coisa mais lisinha e esconder as eventuais falhas, porque esse áudio deu certo. Pode ser que um outro, que você fosse editar, não desse, ficasse muito natural, muito não natural, muito robótico. Então, a última coisa que eu faço sempre que possível é colocar uma musiquinha baixinha no fundo. Então, dá um ouvidinho nisso aqui, cara. Uma nossa incrível obra, uma mistura de sentimentos, de realização com perrengue, mas talvez seja o perrengue chique, né, que falam. Fazer um sonho não é fácil não, gente. Construir sonho é pauleira. E esse loja tem uma história super legal. A gente chama... É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, por favor, deixe seu like, compartilhe, se inscreva, se inscreva também no Instagram pra me acompanhar, acompanhar um pouco da minha carreira de videomaker. E é isso. Eu vou deixar um pedacinho desse vídeo aqui pra você poder editar e treinar também. Até a próxima. E aí